De certeza que é a melhor solução para avançar, ter essa garantia com essa relação de forças, com o carimbo do PSD e a execução por parte do PS, que podemos correr o risco de ter uma solução mal amanhada para uma estrutura que é de grande folgo e que, digamos, se inclui nas perspectivas de desenvolvimento do nosso país, que bem precisamos. Bom, eu posso lhe ser franco, portanto, continuo sem entender, portanto, aquele episódio, portanto, enfim, mas eu acho que isso não deve ser o programa de fundo. O programa de fundo, a preocupação é, digamos, esta perspectiva de entendimento com o PSD, porque uma coisa que foi dita, portanto, lembras-se, foi, estão à espera do PSD. Ora, à espera do PSD, naturalmente, vai ao encontro de quem, portanto, privatizou a ANA, na altura, que foi o PSD, e também, digamos, o entendimento que se procura fazer, portanto, entre o PS e o PSD, com um beneficiado, que é a ANA Vance, tendo em conta que o desfecho previsível, e eu acho que a espera não vai ser muito longa, por parte do PSD, para assumir, naturalmente, aquilo que sempre pensaram, privatizar, portanto, a ANA, privatizar, portanto, os aeroportos e encontrar esta resposta de, em vez de uma medida estruturante, essa sim, estruturante, que era, portanto, o Campo de Alcochete, com solução mais garantida, portanto, mais duradoura, com uma vida, portanto, muito larga, do que estar agora, portanto, a pôr o Monti já à frente de Alcochete, com todas as consequências que isso tem daqui a dois, quatro, cinco anos. Portanto, neste quadro, não percebendo o que é que aconteceu, nesse aspecto, do demite, não demite, do revoga, não revoga, portanto, o principal é saber o que é que querem fazer do futuro aeroporto, portanto, e designadamente do aeroporto, em Alcochete, em que há, portanto, um consenso muito alargado, que deveria ser entendido, tomado a sério e andar para a frente. Obrigado.